Açaí, por mim, vocês precisam de um tempo. Oi, como é que você está? Você, você, você é a fé da união? Está reconhecendo a sua língua? É a língua dos seus avós. Açaí, você está em quem? Açaí, foi um do índice. Açaí, você está em quem? 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 Está em quem? O passarinho. É! Tá com a minha filha, que é o mesmo? Que moque! É! Que moque! Que moque! Que moque! Obrigado.